O 19º Batalhão de Polícia Militar aqui da cidade de Pedreiras irá iniciar hoje, vai até o dia 4 de dezembro, a Operação Cerco Total. Em busca de mais detalhes, eu converso agora com o subcomandante aqui da cidade de Pedreiras, Major Aújo. Major, fale pra gente o intuito desta operação. Exatamente, a Operação Cerco Total, operação que foi planejada e desencadeada pelo Tenecio Cornel Aguiar, comandante do 10º Batalhão. E que esta operação será comandada por mim, onde a área de atuação dela será mais precisamente na cidade de Pedreiras e 3dela do Vale, onde serão desencadeadas uma série de medidas preventivas e repreensivas no intuito de uma maior garantia de segurança à sociedade local. Essa operação irá acontecer nos dias 1º de dezembro, 2, 3 e 4, ou seja, de quinta a domingo. Durante esse período, várias equipes policiais, vários grupamentos aqui do 19º Batalhão estarão imbuídos no intuito dessa garantia da ordem pública, onde iremos priorizar blitz fixas, onde será cobrada documentação veicular, será cobrada a busca veicular, no intuito de retirar das ruas ilícitos, tais como as drogas, armas e etc. Também serão feitas abordagens tanto a bares, estabelecimentos comerciais, como também a veículos pelas ruas, ou seja, haverão barreiras policiais e haverão blitz móveis. Abordou o cidadão em movimento, pediu que ele parasse e aí fazer a abordagem policial. Por que o nome do Cerco Total? Porque a PM irá disponibilizar de todos os seus grupamentos para nós agirmos de força total em determinadas áreas. Escolheremos bairros onde indiscriminados estão elevados, chegaremos até esses bairros, iremos fechar eles, cercar o bairro e iremos sufocar, saturar através de barreiras policiais, de abordagem policial no intuito da garantia dessa ordem. Também contamos com o apoio do Serviço de Inteligência, onde estará fazendo levantamentos de determinados focos criminais, algumas manchas criminais aqui pela cidade, onde iremos priorizar nosso trabalho nessa área. Major, a gente sabe que quando se aproxima o final de ano o movimento aumenta aqui na cidade de Pedreiras, tendo em vista que é o centro comercial aqui de 13 municípios. É importante esse tipo de ação? Com certeza, o movimento aumenta em todas as cidades do Brasil e Pedreiras não é diferente. E como Pedreiras é uma cidade polo, com certeza essas cidades circunvizinhas aqui da região estarão se deslocando para cá. Essas pessoas estarão se deslocando para cá para fazer suas compras, visitar familiares e etc. Então, uma cidade movimentada, comércio movimentado, acaba sendo alvo de bandidos. Acaba chamando a atenção. Por quê? Porque está tendo uma movimentação financeira grande, sem contar o grande translado de veículos. E você sabe que tem aumentado o número de veículos furtados e roubados, não somente em nossa área, mas também em todas as áreas circunvizinhas. E o nosso intuito é fazer com que essa mancha criminal, esses crimes, reduzam. É impossível acabar, zerar, é impossível. Mas a gente trabalha no intuito de reduzir, aproximar-se do zero. Para isso, a gente utiliza uma equipe policial preparada, certo? Policiais treinados, para que exerçam serviços de eficiência, de eficácia, qualidade, para que a gente possa prestar um melhor serviço à comunidade pedreirense. E o que dizer para a população dessas duas cidades, quando se depararem com alguma barreira ou algum outro tipo de ação durante essa operação? Isso. O cidadão de bem, é lógico, porque esse aí é nosso principal parceiro, nosso colaborador, e é para esse que a gente presta o nosso serviço de qualidade. Esse aí, quando ele se depara com uma ação policial, ele fica, ele se sente mais seguro. Porque ali tem uma equipe policial, e nosso papel é garantir a segurança do cidadão. Ao contrário do bandido. O bandido, ele costuma fugir da presença da polícia, das barreiras policiais. E a gente tem certeza que o cidadão, ele não vai aderir a essa prática de querer fugir de uma barreira policial. Até porque, se ele fizer isso, a gente poderá confundir ele com o bandido. E o cidadão, ele não é bandido.